Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Um corpo de massa 5 kg é puxado horizontalmente sobre uma mesa por uma força F de intensidade 15 N. O coeficiente de atrito entre o corpo e a mesa é igual a 0,20. Determine a aceleração do corpo. Considere G igual a 10 m por segundo ao quadrado. Então, vamos visualizar a situação. Está aqui o plano horizontal, no caso uma mesa, e aqui em cima tem um corpo de massa 5 kg. Certo? Esse corpo é puxado por uma força F de intensidade igual a 15 N. Ok? Bom, existe um coeficiente de atrito entre a mesa e o corpo. E esse coeficiente de atrito é 0,20. Aí a primeira coisa que a gente pergunta é, esse 0,20, qual que é a unidade do 0,20? 0,20 não tem unidade nenhuma, tá? Ele é simplesmente uma taxa, um valor que vai diminuir a intensidade da força normal. Vamos entender. Esse corpo de 5 kg, ele é puxado pela Terra por uma força peso, P. E a força peso, ela é dada por massa vezes a gravidade. Então, essa força peso, sabendo que a massa desse corpo é 5 kg, e a gravidade é 10 m por segundo ao quadrado, então a força peso é igual a 50 N. Ok? Só que entre esse corpo e a Terra tem uma mesa. Então, a Terra, ao puxar esse corpo, ela vai pressionar a mesa. E a mesa, se a mesa conseguir resistir a essa força peso, ela vai reagir no corpo com uma força chamada normal, força N. N aqui não é de Newton, é uma força N. No livro, por exemplo, ele diz FN, tá? Força normal. Eu aprendi com N e gosto de usar N, então não tem problema. Então, essa é a força normal. Se a mesa é forte o suficiente, a força N é igual a força peso. Porque daí o corpo não desce, não quebra a mesa e nem sai voando. Porque se a força N for maior que a força peso, ele sai voando. Se a força peso é maior do que a força N, a mesa se quebra e o corpo afunda. Mas como o chão ou a mesa, a superfície, reage com a força que o corpo exerce na mesa, reage da mesma forma, ele faz a força normal ser igual a força peso. Ok? Tá, daí você fala, e a força de atrito? A força de atrito, ela vai ser o quê? Ela vai ser o coeficiente de atrito vezes essa força normal. Então, o coeficiente de atrito, ele é como se ele fosse uma porcentagem em cima dessa força normal. 0,2 é a mesma coisa que 20%. Então, a força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito, esse que é o símbolo, vezes a força normal. Como a força normal aqui, ela é igual à força peso, porque esse bloco não desce nem sobe, então, quer dizer que essas duas forças, elas estão em equilíbrio, tá? A força peso é igual à força normal, ela está em equilíbrio, o corpo não sobe nem desce. Então, a força de atrito, ela vai ser igual ao coeficiente de atrito, 0,2, não preciso colocar o 20, tá? Só 0,2, vezes a normal, que é igual à força peso, 50 N, tá? Então, esse 0 vírgula aqui, né, corta com esse 0 aqui, porque daí essa vírgula pula uma casa para cá, esse 0 representa 10, 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10, então 10 vezes 0,2 dá 2, e 2 vezes 5, então, a força de atrito é igual a 10 N. Entenda, essa força de atrito aqui, ela é a força máxima, tá? Ou a força máxima que vai exercer com essa normal, tá? Então, como a força F supera a força de atrito, ó, a força de atrito, ela, eu geralmente, eu gosto de colocar aqui na superfície, tá? Essa força de atrito, ela se opõe à força que está puxando para o outro lado. Então, existe uma força que puxa 15 N para cá, e existe uma força de atrito no sentido contrário de 10 N. Então, agora, aplicando a segunda lei de Newton sobre esse corpo, né, que diz o quê? Que a força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração que esse sistema adquire. O sistema aqui é só o corpo, então a massa desse corpo é 5 kg, e a aceleração é o que eu quero achar, né? É o que está anunciado, ó, determine a aceleração do corpo, tá? Tá? Então, a aceleração do corpo, ela vai ser, eu vou tirar dessa fórmula aqui. Só que a força resultante, qual que é a força resultante sobre esse sistema? Então, como eu falei, a força normal e a força peso, elas são iguais, uma anula o efeito da outra. Mas essa força de 15 N e essa força de atrito, elas têm intensidades diferentes, como a F é maior do que a força de atrito, o corpo está indo para lá. Então, F é maior do que a força de atrito. Então, a força resultante vai ser o quê? Vai ser a força F menos a força de atrito, isso vai ser igual a massa do sistema vezes a aceleração. Agora, eu vou substituir o que eu sei. F é 15, força de atrito eu calculei é 10, massa do sistema é 5 kg e a aceleração é o que eu quero achar. 15 menos 10 dá 5, é igual a 5 vezes a aceleração. Então, a aceleração só pode ser o quê? 1, porque que número vezes 5 dá 5? 1. Então, essa aceleração é 1 m por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que esse corpo adquire deslizando em cima dessa mesa, que tem esse coeficiente de atrito entre a mesa e esse corpo. Ok, pessoal? Se você tem alguma dúvida, poste no comentário desse vídeo. Gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Até a próxima!